Música Vou ser aqui Faz isso, aprende o telefone Mesmo que eu for atorado, eu não vou sair Porque meu carro tá quebrado, não tem problema Só como ser aqui Me deram o piso lá na frente Eu vou correndo te buscar, não tem ninguém aqui Mas onde está a luz da empresa E se ela ficou Britney no celular do stroke Suela E serative que nunca me sentava, não tem problema Mas onde é que você quer Na ilícita Before que eu toque Final ai que a tua vez Loêtos merece Como eu toquei um g statewide O que você acha? O que você acha? E agora eu não vou sair O que meu carro vai tentar O que eu estou vendo Já estávamos chegando a mim E agora eu vivo lá E eu estou vendo Te mostraram que ninguém é aqui E agora eu deixo a luz da queda E agora eu estou no ar de medo E aí que eu tive que sair de lá E eu estou mirado que você tem E eu não vou agora Até que dia me levava Agora eu não vou dar E agora eu vou dar E agora eu vou dar E agora eu vou dar O que meu carro vai tentar E aqui eu vou dar E agora eu vou dar E agora eu vou dar O que eu sei é O que eu sei é E agora eu vou dar E agora eu vou dar Eu sou mais Axé Loura Obrigado.